Olá meus amados dorameiros, e como todo mundo já sabe, existe vários estilos de pais, que vão desde aqueles mais brincalhões até aqueles mais sérios. Ou também tem aqueles que quebram literalmente os conceitos tradicionais, como ter dois pais, ou aquela mãezona que assume a total responsabilidade. E como o dia dos pais está chegando aí, nós da equipe do Aigo reunimos os melhores e os maiores pais dos doramas, mas tudo isso depois da vinheta. Música Iniciando nossa lista, nós temos não só um pai e sim dois, e eles estão presentes em Two Fathers, dorama taiwanês de 2013. Após 7 anos, Tang Xiangxin e Wen Zheng descobrem que estavam namorando a mesma mulher. Porém, eles ficaram sabendo da maneira mais inusitada possível, após descobrirem que sua ex-namorada estava desaparecida, e além disso estava grávida, e teve uma filha chamada Tang Wei. Sem saber quem é o verdadeiro pai, os dois tomam a decisão corajosa de criar a menina juntos. Essa comédia possui 80 episódios e é um dos melhores doramas taiwaneses. Indo agora para a Coreia do Sul, nós temos o dorama Sonhos Lúcidos, que mostra a determinação de um pai chamado Dai-ho, que fez de tudo para encontrar o seu filho. E sua última esperança veio por meio de um detetive e uma amiga médica, que farão lembrar de tudo o que realmente aconteceu no dia do incidente. Isso através de uma técnica revolucionária, porém não muito divulgada, chamada de Sonhos Lúcidos. Sonhos Lúcidos mostra de início ao fim a força do amor de um pai e o que ele faria diante de acontecimentos em sua vida. E se você está gostando do nosso vídeo ou do nosso canal, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações, para estar sempre recebendo vídeos novos, com novidades e curiosidades do mundo dos doramas, e também conhecer mais sobre os filmes e séries. E a nossa menção honrosa vai para um verdadeiro super-herói. Seu Kai-hon é aquele pai desajeitado e irresponsável, mas de maneira misteriosa acaba tendo poderes telecinéticos. Após um grave acontecimento, ele se junta com a sua filha e tentará de tudo para se tornar um bom pai, com a ajuda de seus novos poderes. O dorama é sul-coreano de 2018 e está disponível na Netflix. Mostrando sobre um assunto bastante recente, o filme tailandês Fathers, de 2016, conta a história de Pong, que é um gerente de finanças, e Yuki, que é um ilustrador gráfico. Os dois possuem um relacionamento há 13 anos. No entanto, eles torcem pela legalização do casamento homoafetivo na Tailândia. Os dois decidem adotar um garoto que estava abandonado, e ainda na esperança da legalização. Mas a vida dessa família muda quando a diretora da Organização de Proteção dos Direitos da Criança acredita que a criança necessita de uma figura feminina. E a aparição da mãe biológica acaba abalando toda a família. A história dos personagens faz com que os espectadores se sintam íntimos dos dois pais. A série que irá fazer você refletir sobre o significado de família ou de ser um pai é o dorama japonês Maru Mono Okite. Mamoru é um típico japonês que mora sozinho e trabalha muito. Ele tem um melhor amigo chamado Sasakura, que esconde dele uma doença mortal. E o seu último desejo é manter os seus filhos juntos. E o nosso protagonista, vendo o sofrimento das duas crianças, decide criá-los. O dorama nos mostra como três personagens irão aprender a conviver e a criar uma verdadeira família. E o nosso último paizão dos doramas vai para seu Ru do filme Invasão Zumbi. Ru é um administrador de investimentos que se divorciou e tem uma filha desse relacionamento. Em um dia, a menina pede para o seu pai levá-la à busã para ver a sua mãe. Mas infelizmente, ao mesmo tempo, uma infecção que transformava pessoas comuns em zumbi invade o trem em que pai e filha estavam. E após isso, ele fará um impossível para salvar a vida de sua filha e tentar fugir dessa invasão zumbi. O dorama é sul-coreano de 2016. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até porque eles merecem estar por dentro de todos os fatos interessantes dos doramas. Siga também nosso Instagram. Lá nós temos muitas fofocas sobre os nossos amados atores. Se você tem dicas e sugestões, fala com a gente lá no direct. E se tem um super pai que você não viu no nosso especial, coloca aqui nos nossos comentários. Então é isso pessoal, até a próxima, tchau!